Oi meninas, agora eu vou pintar aqui o livro, o livro na bíblia. Eu já pintei essa partezinha de lá, já adiantei, senão fica muito tempo. Aí eu vou preencher com o branco e com o marfim. O marfim eu vou usar para fazer a sombra, tá? E o branco eu vou usar como base. A imagem ficou muito boa porque eu esqueci de ligar o frete do celular e ficou um pouco embaçado. Mas vai dar para vocês verem direitinho, tá meninas? Então tá vendo aí, ó, aonde vai a sombra eu coloquei o marfim. Tô usando o pincel pituar para ser mais rápido. Já tá preenchida e aonde eu vou colocar o marfim eu não coloquei branco, eu vou direto com o marfim. Ali, ó, onde eu tô passando aí agora, eu também tenho uma listra aí. É o meio da bíblia, né? E eu coloquei também o marfim puro aí, ó, tá vendo? Tô esfumando bem agora uma tinta na outra e vou continuar colocando. Aonde vai a sombra eu vou colocar o marfim. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui eu vou continuar colocando a sombra com o mafim. Aí eu troquei de pincel, como ele tá embaixo da rosa, né, desse botãozinho de rosa aí, aí pra ir bem no cantinho eu tô usando esse pincel. O habitual eu uso mais pra preencher, mas nos cantinhos eu não consigo usar ele não pra não... A tinta expandir pra cima do... de onde não deve ir, né, no caso seria aí o botãozinho. Aí eu mudei de pincel, tá? Então aí é só isso mesmo que eu vou fazer. Com o mafim eu vou fazer a sombra. Aí você usa... Se quiser usar outras cores, aí é só a dica das cores que eu tô usando. Se quiser usar outras cores, você pode usar. A outra bíblia eu usei outras cores. Do outro pano que eu tenho, que eu postei lá na minha página, aí eu pintei outra cor. É isso que eu tô falando. Tem várias cores aí que dá pra você variar a pintura e não fazer com a mesma cor. Eu só não lembro qual foi a cor que eu usei do outro. Tá escrito em algum caderno, mas eu não lembro. Aí eu pintei com essa cor aí mesmo. Mafim, branco. O vídeo ficou um pouco embaçado, mas vocês vão entender, tá? Pra vocês entenderem. Aí pra esfumar agora eu tô usando o pintuá. Agora sim, tá vendo? Esfumar um pouquinho. Ó, meninas. Aí no meio assim, ó. Onde eu vou fazer tipo as letrinhas. Aí eu venho com o mafim, tá vendo? E vou colocando também pra ficar tipo como se fosse as listrinhas, né? Da bíblia. Mas não é. É só pra dar um exemplo só. Tá vendo, ó? Aí você faz assim, ó. Pega o pintuá com o mafim e vai fazendo assim. Intercalando aí. Fazendo umas manchinhas assim com o mafim. Ou se você quiser riscar com o lápis e depois só vai em cima dos risquinhos e faz, também dá certo. Eu fiz assim mesmo. A mão livre. Ó, meninas. Agora eu vou vir com o amarelo ouro. Bem pouquinho mesmo no pincel. Ainda vou limpar ele num pratinho, ó. Vocês vão ver aí. É amarelo ouro, tá? Aí, ó. Coloquei bem pouquinho. Fui ali no meio. Coloquei mais um pouquinho ali, ó. Dei mais um cheiro de tinta ali pra ficar bem mais amarelinho. Em cima onde eu coloquei o mafim. Tá vendo? Bem pouquinho mesmo, ó. Eu coloco ele ali, ó. O pincel. Não deixo muito pra não ficar muito forte. Tá vendo? Aí vou, em alguns cantinhos aí, vou passar o pincel assim sujinho com um pouquinho de amarelo ouro. Não precisa, às vezes, colocar muito não, porque quando seca aí aparece bem. E no final ainda vou vir com mais outras cores pra acentuar mais um pouco aí. Aí vocês têm que cuidar na hora de pegar a tinta com o pincel pra não pegar muito. Porque não precisa, não tem necessidade. É só mesmo pra dar uma graça. Eu coloquei bem pouquinho. E eu tiro bastante, tá vendo? O pincel fica só manchadinho, menina. Vocês tiram bem o excesso da tinta. E com a mão leve, você vai passando nos cantinhos que você quer. Aí, onde eu fiz essas manchinhas aí, eu já falei, né? Que eu, tipo, vou fazer as letrinhas. Então, se você quiser, você pode, num risco aí que eu postei, vocês vai. Faz uns riscozinhos já com os lápis. Na hora que passar pro tecido, você já faz com os riscos. Aí, já fica no local certinho pra você fazer a sombra aí em cima e depois vir fazendo as letrinhas. Agora, eu voltei com o sépia. Bem pouquinho também. Tá vendo aí o sépia? Aí, no meio da bíblia aí, ó. Eu vou passar um pouco. Pra escurecer um pouquinho bem no meio da bíblia. Precisa ser muito não. Bem pouquinho também. Porque depois eu vou voltar a fazer um retoque, vocês vão ver. Aí, eu vou colocar bem pouquinho. Aí, com o pincelzinho sujo, já que tá aí sujo do sépia, eu vou passar aí algumas partezinhas aí, tá? Ó, veja. Aí, ó, tá vendo? Vou passar agora, tá vendo? Não, tô passando, ó. Bem pouquinho, só com o pincelzinho que tava sujo mesmo do sépia. Quase nem parece, né? Ó, meninas, agora eu vou preencher o ladinho aqui da bíblia. Eu vou preencher no meio com o marfim. Aqui, ó, tá vendo? Não tá certinho aí. Eu vou deixar sem pôr a tinta, ó. Do dois lados, tá vendo? Ó, onde tá o dedinho aí mostrando aí. E do outro lado vai ficar sem a tinta, porque eu vou colocar o amarelo ouro. Só que eu achei que tava gravando, meninas, e não gravou eu colocando o amarelo ouro. Então, aí, é só esse mesmo que eu fiz aí, tá vendo, ó? Eu coloquei o amarelo ouro, o marfim, depois eu vim com o amarelo ouro, tá? Ó, meninas, tá vendo? Eu coloquei o amarelo ouro aqui nos cantinhos, tá vendo? Aí, aí, em cima, eu tô retocando com o branco. Eu já fiz a partezinha aqui embaixo, com o amarelo ouro e o marfim. Vai dar pra vocês entenderem direitinho. Aí, eu vou sempre retocando com o branco. Eu só meto ali na parte de cima, onde fica o risco, ainda tá aparecendo. Mas aí, tá molhado ainda. Quando secar, eu vou retocar tudo. Agora, eu vou vim com o caramelo. Eu vou fazer a segunda sombra com o caramelo. Com a pintura aí molhada ainda. Não secou ainda, não. Eu fiz a primeira, ou eu coloquei o amarelo ouro. E agora, eu tô com o caramelo. Também tem outras maneiras de pintar a bíblia, a folha, né? Aí, se vocês... Só vocês dão uma olhadinha no YouTube, puxar aí, que vocês vão ver outras formas de pintar. Essa aí é a forma que eu pinto. É uma coisa mais simples. Se você também quiser fazer no risco lá que eu postei. Aí, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo os riscos aí, a mão livre. Aí, você já pode desenhar, assim, num lápis. Você põe a régua e faz uns riscos bem legalzinhos lá. E já deixa riscado aí. Porque na hora de você fazer aí, ó. Aí, fica tudo bem retinho. Não fica torto. Igual o meu aí. Mas, eu tô fazendo a mão livre mesmo. Aí, mas, se você quiser, você pode fazer isso. Dá mais certo. Aí, agora, esse lado aí, eu já tinha feito antes. Já secou. Aí, agora, eu vou dar a segunda sombra com o sépia. Aí, já tá seco. Tá vendo? Aí, eu pronto. Aí, depois dele totalmente seco, aí eu volto de novo com o preto misturado com o rusco. E dou só mais um cheirinho de tinta aí pra dar a sombra, tá? Se você quiser também preencher esse lado todinho com o amarelo ouro, fica bonito também. Fica bem amarelinho. Tá vendo? Eu tô fazendo esse riscozinho a mão livre mesmo. Aí, não fica tudo igualzinho, não. Aí, se fizer como eu falei pra vocês, dá certo também. E é isso aí. Aí, com o branco, volta dando a luz. Tá vendo? Tá vendo? Ó, meninas, agora eu vou pintar a partezinha de escura da bíblia. Eu vou usar o azul marinho. E vou usar o azul caribe. Ó, meninas, agora eu vou pintar a partezinha de escura da bíblia. Já preenchi. Agora eu vim com o azul caribe e vou. Aonde vai ficar a luz, aí eu vou usar o azul caribe. Não vai aparecer muito porque é escuro, né? Tá escuro. Depois de seco aparece demais. Eu vou vir com um pouquinho de branco. e vou acentuar agora em cima do azul caribe. Aí, o preto eu vou passar bem em cima do azul marinho. Passar só um pouquinho. Depois de seco, aí eu volto de novo retocando. Ó, meninas, aqui já tá tudo seque. Eu sequei com um secado pra poder adiantar. Aí, vocês lembram que eu coloquei o sep ali no meio? Então, aí agora eu vou vir com o cera natural e vou colocar ali em cima. Como eu já passei o sep e ficou escuro, quando passa o cera natural dá a impressão de um que tá velho ali. Aí também vim com o branco, onde tava branco e eu coloquei branco novamente. Tá vendo? Aí eu fui passando o branco, retocando. Essa partezinha é só fazer do retoque mesmo da pintura, tá vendo? Aí eu voltei dando a luz aí também, ó. Tá vendo? Um pincelzinho menorzinho. Essa tinta aí é tinta normal, não tá diluída, não. Aí eu voltei, ó, com o preto misturado com o rústico que eu tinha falado pra vocês. Só dá um cheirinho aí de tinta aí bem pouquinho, ó, tá vendo? Pra escurecer mais um pouquinho. Aí agora, ó, tá vendo? Esse daí é o azul caribe. Esse aí é um potinho que eu tenho misturado com o branco, ele é mais clarinho. Eu já deixei ele prontinho, porque eu não quero fazer o acabamento, aí eu uso ele. Aí passei um pouquinho dele e um pouquinho de branco em cima. Pronto. O preto novamente, dando a sombra, retocando aí a sombra. Sempre um cheirinho de tinta, não precisa ser muito. Aí agora eu vou fazer tipo umas letrinhas. Eu vi essa forma de fazer assim. Antes eu fazia com o estêncil, mas aí eu vi lá no canal da Sonalu Pintura. Eu acho que é assim que fala. Sonalu Pintura. Eu não sei se vocês já viram os vídeos dela. Eu gosto também dos vídeos dela. Aí eu vi ela fazendo assim, eu falei, ai, que legal. Aí eu comecei a fazer na minha. Quando eu preciso fazer letrinha, eu faço assim. Dando a impressão que você tá escrevendo, não é não? Aí isso aí eu tô fazendo com o sépia. Você vai fazendo uns rabiscuinho assim pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Fica bem legal. Aí foi assim que eu fiz. Eu fiz com o sépia, mas aí se você não tiver o sépia, pode usar o rústico. Ou pode usar o rústico misturado com preto, pra não ficar muito escuro. Aí eu tô fazendo com o sépia. O sépia é o enfilete. Agora, se você não quiser fazer assim, você usa o estêncil. Tem estêncil com vários... Com salmo. Tem o salmo noventa... Não é? Vinte e três. Você já viu o salmo vinte e três. Tem bastante estêncil com já... Com as letrinhas prontas. Aí você... Vê a forma melhor pra vocês fazerem. Então é isso aí, tá vendo, meninas? Ficou assim. É assim que eu pinto a minha vida. Espero que vocês gostem. Se você gostar, curte o vídeo. Compartilha. Aí, ó. Tá vendo? Tô dando o exemplo aí, ó. Tá vendo? Vai ficar melhor pra vocês verem. Ó, tá vendo? É igual um exame de... Cardiologia que a gente vai fazendo. Que fica fazendo no aparelho isso aí, assim, ó. Daquele mesmo jeito. Com a mão levezinha. Vai fazendo, vai fazendo. Rabisco que dá certo. Então, como eu tava falando. Se você gostar do vídeo, compartilha. Curte o vídeo pra me ajudar. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Aí, no meio, eu voltei com o filete. Com o sépia novamente. Dei mais um. E voltei riscando aí no meio. Então, é isso aí. A outra parte da Bíblia. Depois eu termino sem precisar de gravar. Porque vocês já viram. Vai ser a mesma forma lá de cá. Então, é isso aí, menina. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí, menina.